Olá a todos e a todas e a todos, meu nome é Harold Gomes, sou representante do Fondo da População das Nacionais Unidas. Eu não sei se vocês conhecem do Fondo da População das Nacionais Unidas, mas não é uma agência muito conhecida, exceto por os demógrafos e as pessoas que trabalham em saúde sexual, reprodutivas, pessoas que têm que ver com disfunção de uma tarefa interna, pessoal de saúde, mas nós somos uma agência que tem uma marca muito conhecida, mas acho que isso é parte do nosso mandato. Eu trabalho para a Nacionais Unidas há 20 anos, tenho trabalhado na África, na Centro-América, no Caribe, tenho passado por Nacionais, agora estou aqui no Brasil, sou responsável pelo escritório do Brasil, Argentina e Paraguai. Eu falo por pinhol, como vocês acreditam, a ideia seria ter uma comunicação, não tem problema se eu falo alguma palavra exquisita, ou extraem para vocês, vocês podem perfeitamente corrigir ou pedir uma declaração. Porque nós, Nacionais Unidas, temos a conversar em ambientes, com audiências muito diplomáticas, mas acredito que estão entre alunos universitários e vocês não têm que ser diplomáticos, naturalmente não são, não têm que ser comuns, não têm problemas para fazer a apresentação talvez mais interessante. Então, a ideia disso é falar um pouquinho sobre o rol da ONU, o papel da ONU em promoção dos direitos humanos, da desigualdade, rico-racial e do gênero. Na minha opinião, acho que esse é provavelmente o papel mais importante da Organização das Nações Unidas, certamente do Sistema Operacional das Nações Unidas, que é o sistema de cooperação para os países. E como meu colega Jean-Carlo falou, desde a carta original, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o tema da igualdade está claramente expressado nesses documentos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. Todo ser humano tem capacidade para cruzar os direitos e as libertades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, ser, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza. Origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Este é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1 e 2. E esse é um documento fundamental que temos em termos dos direitos das pessoas. Os direitos humanos não se conhecem porque se estão cuidando, mas está bom para reforçar o nosso planteamento hoje. são inerentes à pessoa. A pessoa tem direitos em virtude de que é uma pessoa, em virtude de que a pessoa nace. Esses direitos humanos protegem a liberdade e a dignidade. E nós gostaríamos de ampliar isso, de dar à pessoa direito de oportunidades em um país. Não só respeitar a liberdade e dignidade, mas também garantir que as pessoas podem desenvolver seu potencial. isso é muito importante. Do ponto de vista do desenvolvimento, nós vamos saber um pouquinho mais depois, mas logo, sobre como é importante para o trabalho nosso nas Associações Unidas em um campo. As características dos direitos humanos, universalidade, integralidade, indivisibilidade, interdependência e interdependência. E estão baseados em princípios de igualdade e não discriminação, participação e inclusão, prestação de contas, estado de direito. Este é também um desenvolvimento de concepção de direitos humanos desde a perspectiva de desenvolvimento que vamos saber. Os direitos humanos, por ser direitos indirentes da pessoa, eles criam obrigações para os agentes do estado. Vamos ver isso em uma das páminas próximas. O Brasil é sem atalho todas as declarações, tratados e acordos internacionais para a promoção de direitos humanos. Isso estabelece a base de porquê todos os direitos humanos são aplicáveis em Brasil para todas as pessoas. Vamos clasificar, fazer outras clasificações entre direitos humanos, entre direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. E acho que é importante falar de eles, porque às vezes os direitos humanos, a gente tratou de direitos humanos só como direitos políticos. É dizer, muitas vezes se vê não, mas se as pessoas, você pode falar e não, 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 e não vai ser, e não vai ser, e não vai ser reprimido. Você pode escrever algum artigo, você pode pertencer a qualquer afiliação política, e então tem a tendência as pessoas de considerar direitos humanos só como isso. Mas quando as pessoas não têm educação, não têm saúde, quando as pessoas não têm tempo, isso às vezes não é considerado como uma violação dos direitos das pessoas. Desde o ponto de vista do desenvolvimento para nós, isso é. E isso é parte do que nós chamamos de direitos econômicos, sociais e culturais, direitos à saúde, educação, trabalho e emprego, previdência social, habitação e alimentação. Eu sei que são muito jovens, mas, eu diria que, até o final de anos 80, e no marco da crise, não sei, naquele momento, se chamava da crise da dívida, da dívida de Latinoamérica, onde certos organismos multilaterais tinham muito, a maioria do que tinha que ser, a maioria do pensamento sobre o desenvolvimento tinha que ser com essa filosofia, e naquele momento, naquele momento, provavelmente não lembramos dos ajuste macroeconômicos e a redução dos déficits fiscais. E naquele momento ainda há ideia de desenvolvimento sobre o crescimento econômico. e especialmente nessa década, quando nossos países, em Latinoamérica, tínhamos muita pressão desses organismos para fazer esses ajustes macroeconômicos. E naquele momento, eu acho que, eu trabalho para penulti, eu acho que a contribuição mais grande que foi feita, a discussão dos temas do desenvolvimento, foi feita pelo penulti, como o primeiro relatório sobre o desenvolvimento humano. E o relatório, primeiro, é de 1792 anos. E aquele relatório mais importante, a noção do desenvolvimento humano, planteou a ideia, estabeleceu a ideia de que o importante não é o crescimento econômico, o importante não é a riqueza material, como o país utiliza essa riqueza para criar oportunidades. E, em verdade, os indicadores de desenvolvimento humano. E aqueles indicadores são exatamente os que estávamos falando, a educação, saúde, longevidade e até a liberdade. Então, aquele informe seminal, de um, eu acho que é importante citar o autor principal, o Mabuc, o LAC, e o Ayuki, a Mirata-se. Eles mudaram toda a discussão. Então, é assim que hoje, tanto o Banco Mundial como o Fundo Monetário, eles acreditan que isso é um paradigma. Mas, em algum momento, tínhamos toda uma discussão sobre se isso era o paradigma do desenvolvimento. Hoje não temos essa discussão mais. E acho que isso foi a base de fazer a ligação entre direitos humanos e desenvolvimento, que, em aquele momento, não era muito claro. Tínhamos os organismos normativos das Nações Unidas trabalhando em direitos humanos, certamente, com todo o tema ainda, antes que isso, mas o tema do apartheid, que era um pouco a bandeira do trabalho de direitos humanos em Sudáfrica. E tínhamos os outros entes das Nações Unidas trabalhando em desenvolvimento. E foi depois disso, na minha opinião, que o desenvolvimento humano, e o conceito do desenvolvimento humano, estabeleceu as bases para fazer uma ligação muito mais clara entre os dois temas. E, mais, os instrumentos programáticos para fazer isso vieram de UNICEF, o que eles chamaram Human Rights Based Program, programação de cooperação com base à filosofia de direitos humanos. E os elementos, mais ou menos, são estes. que o pleno desenvolvimento depende das garantias legais e das liberdades seguradas pelos direitos humanos. E a realização dos direitos humanos necessita das capacidades que o desenvolvimento pode ajudar a criar. Então, o enfoque de direitos humanos e desenvolvimento, é um enfoque centrado na pessoa, é um enfoque que tem que ver com liberdade e dignidade, e é um enfoque que tem que ver com o objetivo de ampliar o benestar das pessoas. Então, este enfoque de cooperação e desenvolvimento baseado nos direitos humanos, então, como disse ao princípio desta fala, estabelece titulares de direitos, são pessoas e grupos e portadores de obrigações, que é basicamente o Estado. tem outros atores com responsabilidades, que são outros atores não estatais e também inimigos e grupos. Porque ninguém pode, apesar de não ser um ator do Estado, violentar os direitos das outras pessoas. Mas é importante que as obrigações, o Estado é suportador das obrigações. Todos os atores do Estado, desde a pessoa que está lá, no hospital, entendendo os maestros, acho que provavelmente os motoristas do sistema de transporte, certamente os policiais, eles são os portadores de obrigações sobre direitos humanos. Eles têm a obrigação, como atores do Estado, de cumprir os direitos das pessoas. Isso é muito importante, mas acho que o mais importante do que para eles, é importante para as pessoas reconhecerem isso. porque quando você está mal com isso, você então faz cumprir essas obrigações, esses agentes. Eu sei que tem alguns contextos muito difíceis para fazer isso, mas faz uma diferença, em um contexto intelectual, nas pessoas, quando as pessoas se consideram portadores de direitos. e isso faz uma grande diferença e acho que isso é provavelmente o que diferencia as sociedades desenvolvidas, como as pessoas se consideram. E eu acho que isso é exatamente o que nós estamos tentando fazer, não só nesse contexto, mas em todos os contextos difíceis. Como já Carlos falava, o Brasil é um país relativamente desenvolvido, para falar assim como nós falamos, o problema do Brasil não é o tamanho do bolo, tem países que têm problemas com o tamanho do bolo, mas o problema do Brasil é como o bolo está distribuído. Então, o nosso trabalho que cai, vamos a ver mais adiante nessa apresentação, é a ideia de que como portadores de direitos, o país tem que invertir em assegurar que as pessoas que têm menos, ou não têm bolo, ou têm um casinho muito pequeno, recebem a porção de bolo que lhes permite aproveitar as oportunidades. e desenvolver as suas capacidades. E dessa forma também contribuir ao desenvolvimento do país. Um pouquinho mais sobre esta ideia de agentes de Estado, que são detentores de obrigações imediatas e progressivas. E aqui estamos falando de algumas dessas obrigações, as imediatas e não discriminação. Isto é um tema que acho muito importante para o sistema de educação, o sistema de saúde. A minha agência, o Fundo de Cooperação, que trabalhamos em mortalidade materna, nós achamos que muitas das mortes maternas neste país têm que ver com a qualidade de atenção que recebem as mulheres, particularmente as mulheres negras de zonas rurales. e têm que ver com a pessoa, não têm que ver com a carência do sistema, têm que ver muito mais com os prejuízos das pessoas, dos agentes de Estado, como gestores de saúde. Não há interferência no exercício dos direitos, essa é outra obrigação. A aprovação e cumprimento das leis que protegem os direitos de todas e todos. E a disposição de mecanismos para a proteção dos direitos de todas e todos. Progressivas mudanças de padrões culturais, mudanças nas práticas e ação de medidas de longo prazo para avançar na garantia de direitos. Existem algumas mudanças de padrões culturais, por exemplo, uma mudança muito simples que vocês acreditam aqui mesmo, nesta diapositiva, há uns 20 anos, nós não falávamos de exposição de mecanismos para a proteção dos direitos de todas e todas, nós falávamos sobre todos. Essa é uma mudança cultural importante, pode ser que não é possível ter toda uma discussão filiológica sobre o uso da língua, mas nós sabemos que, desde o ponto de vista da língua, não é correto. Mas o ponto é que nós estamos utilizando isso, inclusive, para fazer o ponto que estamos falando de homens e mulheres, e que a hierarquia dos cérebros é igual. Então, essa é uma mudança cultural, eu quero que eventualmente os experto na língua aceitar, mas desde o ponto de vista da mudança do padrão cultural, eu quero acreditar que ambos sexos tenham os mesmos direitos, essa é uma mudança de padrão cultural. Então, algo importante nos conta a Carta das Nações Unidas, e algo que este parado é muito importante, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de carácter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito dos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua e religião. Eu acho que é importante também utilizar a Carta das Nações Unidas, porque, como Jean Carlos falava, as Nações Unidas é o conjunto dos Estados. Apesar de que a Carta falava de povos, tem uma questão histórica aí, que os que escreveram a Carta falavam nós, os povos das Nações Unidas, eles não falaram nós das Nações Unidas, eles eram os povos, mas acho que nós tendo uma democracia representativa, então nós delegamos a representação aos Estados. Então, a Carta cria essas obrigações para todos os países que assinaram a Carta das Nações Unidas, então todos os países têm essas obrigações, todos os agentes do Estado têm essas obrigações. Eu gostaria de propor também que nós, nós, não certamente como funcionários das Nações Unidas, estamos claramente sujeitos a isso, nós somos agentes de esta instituição que é o conjunto de Estados. Então, nós temos também essas obrigações para a população. E acho que isso é importante, porque às vezes não sempre isso é bem compreendido por a população. Obrigado. Falando um pouquinho mais em termos de desenvolvimento, e falando de desenvolvimento, desigualdade e discriminação, acho que é importante nomear outro instrumento importante para o trabalho nosso, que dá um marco para a população e para trabalhar por a igualdade e por a não discriminação. e são os objetivos de desenvolvimento do milênio, vocês conhecem quais são, aí estão os oito, acho que não vou ler eles, mas só para falar que a expressão mais prática de as aspirações de trabalho nasções, no exemplo da desigualdade e o melhoramento da condição das pessoas, tem essa relação em os objetivos de desenvolvimento do milênio, que surge da cúpula do milênio que aconteceu no ano 2000 em Nova York, em marco da Assembleia Geral. muito mais relacionado com o tema da discriminação racial, tivemos a conferência do Urbano de 2001, e eu acharia que esse é verdadeiramente o início do trabalho das Nações Meninas em termos de trabalhar em contra da discriminação racial, através do sistema operacional. As Nações Meninas têm os centros normativos, como falei, e tem os operacionais, como os fundos e programas, mas nós, dentro desses fundos e programas, eu falo porque eu já tinha 10 anos antes, eu já dei em 1991 nas Nações Unidas, não trabalhamos tanto no tema da discriminação racial, foi depois do Urbano que isso virou um tema para a recuperação. Então, esse é um marco importante, e como vocês veem, com esses dois parágrafos da declaração, o tema virou um dos temas centrais para o trabalho nosso. E trabalhar por a real equidade de oportunidades para todos e todas, em todas as esferas, incluindo o desenvolvimento, é fundamental para a erradicação do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância. Reconhecemos a necessidade de medidas especiais ou acções afirmativas para as vítimas do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância. Temos como objetivo promover a integração total de essas pessoas na sociedade. E esta é a declaração da conferência do Urbano. Oh, perdão. Então, vamos falar um pouquinho do Brasil, nos fizemos todo um exercício. A conferência do Sistema das Nações Unidas tem ciclos programáticos cada quatro anos. E este é o último ano do terceiro ciclo de conferência. O terceiro ciclo. Então, este foi o ano de que nós temos que fazer duas coisas. Nós temos um... Como contrasez, não sei, a tradução... Não traduzimos isso. Mas, basicamente, é a avaliação... A avaliação da situação... O balanço da situação do país. Nós vemos em ambos os sindicatos do país e sua evolução nos últimos anos. E fazemos uma leitura de onde está o país hoje. E também, a partir de aí, fazemos uma proposta de cooperação para os próximos quatro anos. Então, nossa leitura do país, vocês vão ver que são as próximas diapositivas que tem aqui. Estamos muito focadas na ideia dessas desigualdades. Que nos atentamos. É um desafio de desenvolvimento para o Brasil. Então, estes são os dados gerais. Os fundos de operação têm que dar os dados últimos no censo. Mas uma questão importante é que mais pessoas... é um tema importante, porque vocês acreditam que o tema da autoidentificação é um tema de direitos. E o Brasil foi pionero na inclusão do quesito cora nos censos. O Brasil, sendo o Brasil o pionero, é uma coisa que era impensável para a ronda dos censos de 90. Os censos são cada dez anos. Que a maioria dos países da Latinoamérica diziam isso, é impossível fazer. Não só é impossível fazer, se não é necessário. Porque nós, na América Latina, tínhamos a ideia do Brasil. Democracia racial. O mundo é igual e os problemas da desigualdade... Não tem uma expressão racial. Mas desde que o Brasil fez ser a primeira inclusão, isso tem mudado muito. Eu acho que é muito importante. Porque sendo um país tão grande e tão diverso, demonstrou que não tinha um problema técnico de fazer. Que era o que se argumentava. Tecnicamente é impossível fazer isso. E também demonstrou uma vontade política de abordar o tema das desigualdades. E você não pode ler as desigualdades se você não tem dados. Isso foi, provavelmente, a melhor missão da discussão de gênero. Só que quando os dados de gênero foram desagregados por gênero, vimos as verdadeiras dimensões das desigualdades de gênero. E essa mesma ideia foi a que eventualmente chegou ao tema da raça. Também não descartar o tema da auto-identificação. É um direito das pessoas da auto-identificação. Acho que tem muita discussão sobre esse tema, mas o importante é como a pessoa se considera e o direito da pessoa de auto-definir-se. Tem esse outro tema interessante, o aumento da população masculina, desde o ponto de vista demográfico. Não temos muita explicação para isso, mas tem muitas coisas que, algumas vezes, não podem... Algumas tendências. A população em Venezuela, vocês conhecem isso, vamos falar um pouquinho mais disso. Tem mais mulheres e idosas, e é porque elas têm uma expectativa muito mais longa. Mas tem 16 milhões de pessoas ainda em situação de extrema pobreza, e quase 40 milhões de pessoas em pobreza. Então, isso continua sendo um desafio importante no tema da pobreza. Outra tendência muito importante é como as mulheres continuam avançando em termos de escolaridade. Vamos saber os detalhes mais das cidadãs. E, como também em termos de força de trabalho, as mulheres continuam tendo muito progresso, mas continuam tendo um salário inferior aos homens por mesmo trabalho. Aqui está a pirâmide do Brasil, que ficará muito mais emagrecida na base com os anos. Em realidade, é só para fazer rapidamente os homens. O Brasil provavelmente vai... A população do Brasil não vai crescer mais depois de 2030, não vai ter crescimento. E, certamente, vai haver uma inversão muito grande em termos da população econômicamente activa e da população dependente. E isso é o que nós chamamos de envelhecimento. A quantidade de pessoas trabalhando para manter os idosos, principalmente as que vão crescer, vai ser muito importante. Eu acho que nós trabalhamos muito com o tema de jovens, mas trabalhamos, desde o ponto de vista demográfico, com o tema de envelhecimento. Porque o envelhecimento, desde o ponto de vista demográfico, eu acharia que as pessoas que deveriam estar muito mais interessadas no tema de envelhecimento não deveriam ser os idosos, senão os jovens. Porque os idosos hoje, ou as pessoas que estão, ou as pessoas que já têm 50 anos, de alguma forma, o seu aposentamento está garantido por 15. Mas as pessoas que têm 20 anos, 30 anos, elas têm que começar a se perguntar quem vai pagar para aposentamento. A sostenibilidade dos sistemas de previsões sociais é um tema muito importante que a gente quer muito abordagem em nossos países, certamente o Brasil, com uma queda de oportunidade tão forte como nós estamos vendo acontecer. Em termos de índice de desarrollo humano, o país tem progresado, apesar de que os dados são menores em 2010, porque o índice de desenvolvimento humano tem uma mudança metodológica. Então você não tem que ver o valor absoluto, mas o Brasil passou de desenvolvimento humano médio a desenvolvimento humano alto. E o Brasil, para algumas pessoas assim não acreditava, ninguém em 2010, acreditava que o Brasil ia ter uma redução da desigualdade. De fato, o Brasil sempre era um exemplo de desigualdade, mas também era uma queda significativa em termos de índice de gênero. E o Brasil precisa continuar por essa... 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 por essa ruga de redução de desigualdade para... para melhorar... mas aprendem a essa coisa é essa, correto? e continuar a mellorar... Ainda persiste a pobreza, há uma falha de isso, a insegurança alimentar e o importante é que no Brasil não se identifica as pessoas que têm uma situação mais marginal, elas são mulheres negras ou indígenas do norte e do nordeste, então é muito interessante que têm essa qualificação em Brasil, então você pode justificar isso como um tema de discriminação brasileira e relacionado com as dificuldades do acesso histórico. A educação, saúde, informação, serviços e outros. Seguem os dados sobre, por exemplo, o tema de mortalidade infantil e como as crianças brancas têm 40% mais chances de sobrevivência até um ano em comparação com as crianças negras, a prevalência de nutrição, aí vocês têm os dados, por exemplo, é 76% maior em quilombolas que no resto da população brasileira. A prevalência extrema, indígena, de 38% mais do que 38% mais do que o dobro da observada para a população total, 15%. Eu acho que esta é uma carreira boa, porque sobreviver, acho que vocês podem ver os dados do nordeste em 2009, consciente que o nordeste, apesar de que tem um progresso em termos de redução de desigualdade, a média de anos de estudos, instituição formal, continua sendo muito baixa no nordeste, no norte tinha mais baixa, principalmente no nordeste, e se vocês vão um pouquinho para baixo, rural ainda mais, masculino e feminino é interessante, porque tem uma inversão agora, as mulheres têm mais anos de estudo, e depois por raça também. então você tem uma tipificação das pessoas com menos estudos no Brasil, que são tipicamente indígenas, indígenas, ou negros, em funções rurales, e no norte do nordeste. Vocês já conhecem esse dado, mas é importante lembrar desse dado. Desemprego também, muito interessante este dado, as mulheres negras têm desemprego dois meses superior aos homens brancos. O Brasil não tem muitas estadísticas de subempleo, seria bom conhecer, mas não não tem muito tempo, mas não tem muito tempo para ver quanto, além do desemprego tem o seu desemprego. As sociedades, em termos, tem uns indicadores que falam muito da tarefa de vida na sociedade, e eles são mortalidade materna, mortalidade infantil e objetiva. E aqui estão notados sobre o número de óbitos maternos em mulheres negras e brancas em Brasil. Vocês podem ver ali a grande diferença entre as mulheres negras e brancas, praticamente, dobram as mulheres negras. Ou seja, elas têm praticamente a dobra probabilidade de morrer durante o pacto e o embarazo de mulheres negras. Também homicídios, este é um tema muito interessante, este é feito aos homens jovens negros, sobretudo, vocês veem a diferença entre, aqui está, perdão, a primeira, a verde é branca, e depois azul é negra, e a outra linha, no meio, é a razão. Então, se vê a grande diferença que há em termos de morrer, o risco de mortalidade por homicídios para os negros é muito maior. O risco de mortalidade por homicídios. Aqui estão as taisas ajustadas, mortalidade promiscida, população com 15 anos e mais, no braço ao colo, e a diferença entre ter estudado e não ter estudado. Tem, muito interessante que há tendências também, vocês podem ver, dados que não têm disminuição, mas há tendências ao mercado. Dados entre os dados de 2000 e 2011. Agora vamos ver essas diferenças mais, vistas desde o ponto de vista do objetivo de desenvolvimento em milenio. Já Carlos falou que o sistema de nações unidas acredita, o país acredita que os objetivos de desenvolvimento em milenio vão ser alcançados. Mas tem uma... Você poderia alcançar os objetivos de desenvolvimento em milenio e, provavelmente, a nível mundial, só com o crescimento econômico de China. Porque a redução da pobreza que tem que ver com o crescimento econômico de China vai fazer que, provavelmente, a pobreza do mundo e o peso da China na população mundial vai fazer que, em 2015, a pobreza, e também a construção de Brasil vai ser reduzida para a metade, mas isso não fala nada de alguns países e alguns grupos de outros países. Então, por isso, nós decidimos que é importante que o sistema de soluções unidas fizeram uma avaliação dos objetivos de desenvolvimento em milenio, mais vendo diferenças entre grupos, entre raciales, entre as regiões. Então, vamos ver esses indicadores desde esse ponto de vista, as diferenças. Então, pobreza, que é o primeiro objetivo, e aqui temos a proporção de pessoas vivendo em famílias pobres por idade de controle em Brasil em 2009, e vocês veem a diferença entre a reserva negra versus a proporção de pessoas, é um porcentagem, e o total é Brasil. Os números são importantes, mas o que podemos, o ponto aqui é que Brasil pode alcançar o ADM-1, o tema é como alcança o ADM-1, e a proporção de crianças de 15 e 17 anos fora da escola, são um razão cor, e aqui temos uma diferença entre, mais ou menos, entre 4.3% entre as crianças negras e as crianças brancas. A taxa de desemprego, já falamos antes, e acho que este é muito bom, a taxa de mortalidade é menor de 5 anos, óbitos notificados por mil nascidos vivos de 2008, este é um bom indicador do sistema de saúde de um país. Então, tem que colocar atenção nos vermelho, esses são os importantes. E tem uma diferença muito clara, acho que o norte tem que ver com acesso e condições de infraestrutura, isso está muito claro, o norte tem um tema aí importante de qualidade ou não discriminação no acesso. Frente ao sul, que está indicado, é basicamente o país desenvolvido. E agora, isto é por um município. Eu falo que dentro dos estados que têm indicadores, também, se você vai dentro dos municípios, tem diferenças importantes, que têm que, 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 que são importantes ver para o tema da política e, 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 então, um país como todo pode, pode alcançar o ADM de redução de mortalidade matem, mas pode ser que têm, literalmente, cientos de municípios que não. Isto é importante porções de gestantes, se tem nenhuma consulta prenatal por raza e colma filha, então, isto é relacionado com a mortalidade materna. A 2.5 das mulheres negras não tem acesso, sim, não tem acesso a nenhuma consulta prenatal. Contra 0.9 das mulheres brancas. Então, a ideia, com essa leitura, nós quisemos muito essa leitura. O Brasil é um país que está fazendo as coisas bem, é um país emergente, em Inexão, o BRICS, é um país do futuro, tudo isso também. Então, qual é o rol da Associação Unida? Que é o que associações unidas podem contribuir a um país como este, com nossos recursos limitados? Então, não, esta discussão é um pouco colaborar para que o país olhe em relação a estas desigualdades e continue o desenvolvimento, mas também melhorando a condição de todas estas pessoas. E isso vai ser o foco do nosso trabalho, que tem sido, mas agora muito mais, talvez muito mais ajustado em isso, de que neste processo que está vivendo o Brasil, que esse mesmo processo ajuda o país a reducir as desigualdades. E para isso, como vocês veem, tem que ser políticas que chegam a nível praticamente do município, porque as diferenças estão também a nível de município dentro dos estados, certamente diferenças por estado, mas também dentro dos municípios, dentro do mesmo estado. E aí, essa diferença entre norte, nordeste, sur, diferença entre diferenças raciales, mas também entre rurales e urbanos, muito importante, que são muito importantes essas diferenças para resolver o tema desigualdade. E então, nossa proposta de preparação para o Brasil, para o período de 2012 e 2015, tem que ver com este primeiro objetivo, tem que ver com o DMS para todos e todas, inclusão e redução das desigualdades sociais, de gênero, geracionais e geográficas. Segurança humana, segurança pública e cidadania, o conceito de segurança humana no Brasil é bem conhecido, como nós chamamos de segurança pública e cidadania, economia aberta e emprego decente e cooperação de uso. Para esta conversação, eu falava muito mais de OEDM, porque, segundo nós, estamos falando da desigualdade. Quem pode poder falar um pouquinho de... Tem um tempo? Eu estou falando muito e as pessoas vão explicar um pouquinho... Então, vamos dizer, o nosso enfoque em relação a esse primeiro objetivo, como falamos, nós vamos agregar as medias novas. Nós falamos em espanhol, como traduzimos, a tiraninha das medias nós falamos é a contação desse pan de Alicia Bárcela nós, que é o que passa que se você mira a Latinoamérica tem os melhores indicadores do mundo de desenvolvimento em medias mas quando você vai por ser o Martes e por ser o Martes igual ao mundo quando você vê alguns grupos, alguns grupos técnicos é uma das piores regiões do mundo então nós temos que avançar como se vê a ter indicadores a desegregar os indicadores a nível de municípios e alguns municípios grandes a nível de comunidades dentro dos municípios então isso é um dos objetivos que nós temos para mostrar essas desigualdades enfrentar essas dimensões de desigualdade raza, cor, geografia desenvolvimento de políticas públicas universais e inclusivas e esta ideia parece o tema do governo federal avançar para todos não sei mas não e debatir práticas e normas sociais para um desenvolvimento inclusivo e investido sustentável também falar que Brasil tem demonstrado essa ideia é que o desenvolvimento inclusivo o crescimento do Brasil da última década ou mais últimos 12 anos tem sido inclusivo porque tem reducido a pobreza e e entendemos claro que a nível de um grande como o Brasil é possível crescer e reducir a pobreza e a desigualdade compartilhar um pouquinho sobre o programa interagência de gênero de gênero juvenal e a unicef e por governo federal temos Secretaria de Política Especiales para Mulheres e temos a ACP e o financiamento vem do governo espanhol o objetivo é apoiar a SPM e se pide na preparação e implementação e monitoramento dos planos nacionales de políticas para mulheres e de promoção da igualdade de diversidade estimulando o controle social de políticas públicas e a consolidación das adversidades de gênero raza e nia nas ações do governo quando falei de que o Estado tem obrigação tem obrigação a ideia é como apoiar a que SPM e CEPI podam fazer essa cobrança não a nível de gestão mas a nível dos ministerios a nível de cada ente do governo porque a responsabilidade por se tomamos que desigualdade é uma negação dos direitos das pessoas então acabar com as desigualdades é uma responsabilidade do Estado então SPM e CEPI como mandato que eles têm tem a responsabilidade de apoiar ao governo a fazer melhor em termos de políticas para reduzir a desigualdade racial e de gênero mas também tem uma responsabilidade de cobrar tem que cobrar que é o que o Estado está fazendo tem que avaliar o progresso então o trabalho do programa internacional é muito isso ajudar a que a que CEPI e SBM podam desenvolver as ferramentas para fazer isso e também dar um pouquinho o apoio político a esse trabalho que eles estão fazendo o enfoque de raça e gênero novedoso não tem muitas experiências em outros países mas depois de vocês ter visto como os indicadores do Brasil são claramente as relações de gênero e raça são importantes para identificar o problema marginal da sociedade então em 2009 o sistema com a CEPI e a CEPI disseram que é importante não abordar as desigualdades de gênero e de raça separadamente mas em conjunto para poder verdadeiramente enfocar-se em os 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 temas estruturantes da desigualdade no país tem outras instituições de direitos de mulheres indígenas etc e aqui estão alguns temas que tem que ver com 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 não é um trabalho acho que esta é uma ideia que está em desenvolvimento tem alguns desafios certamente conceituales e de instrumentos mas acho que que tem feito bastante progresso acho que esta é minha última lámina a minha última diapositiva ano internacional de afrodescendientes basicamente a ideia é depois de este desenvolvimento desde desde urbano de agora todos desde 10 anos tem acontecido algo muito interessante e importante e agora todas as instituições que trabalham em desenvolvimento certamente no contexto das Américas acreditam que o tema da desigualdade da região é um tema racial de gênero e de raza e em particular é um tema que tem que ver com os indígenas e com as pessoas descendentes de afrodescendentes já temos tido a manos de indígenas na década de indígenas e todo este ano a cidade geral é o que era ano dos afrodescendentes e estes son os objetivos de criar consciência promover o debate entre os estados e parceiros na busca de soluções para a plana e inclusão dos afrodescendentes e para o enfrentamento de discriminación e preconceitos e para vocês isto pode parecer muito simples mas eu vou compartilhar com vocês que estou estou trabalhando em um dos eventos mais importantes que vai ser a cúpula presidencial de Salvador em novembro e participando nas discussões e organizações de isso tem vários países de Latinoamérica que tem contestado que eles não tem afrodescendentes mas não são os que vocês imaginariam que são que eles contestam que não temos afrodescendentes neste país então pareceria que isso não é necessário mais mas ainda é muito necessário falar de de inclusão de afrodescendentes como o primeiro passo para a inclusão de afrodescendentes quando eles existem no país e a ideia é ter um debate de alto nível na Assembleia da ONU em 70 acho que isso é o que eu não falei muito afrodescendentes porque também vocês têm perguntas nós estamos desenvolvendo um pouco mais que seria o que vai ser este evento salvador seria o principal a ideia da que Brasil é Brasil de fato está fazendo a liderança de sustent uma declaração sobre afrodescendentes no contexto ibero-americano ter também um fundo para o desenvolvimento mas isso está ainda preliminar e ter um mecanismo para monitorear o cumprimento das metas então eu não sei se há uma hora e meia e se vocês têm alguma dúvida provavelmente muitas dúvidas ou alguma pergunta ou se vocês querem fazer um comentário sobre a indesas temos como meia a hora muito obrigado 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 de fato Então, vocês devem perguntar para perguntas e perguntas. Ou comentário, ou comentário, já caro, não é? Não, só para apresentar algo que há no estado dizendo, com relação às políticas afirmativas, vocês são quase todos da UFDJ, não? Não, não. Não, não. Não, tem alguém que não é o FDJ? Ou? Muita gente. Então, perfeito. Então, e depois, a primeira seleção. Número, é da NOS. Eu sou da ENCE, Escola Nacional de Ciências Estatísticas. O ENCE. O ENCE. Ok. É, 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 é. Eu não fico feliz, então, que temos uma... Digamos, uma ampla, uma apresentação, digamos, das melhores universidades aqui do Oriente. Nós, como Nações Unidas, a nível mundial, como Harold está mostrando, com relação à Conferência de Urba em 2001, acreditamos que seja necessária a utilização de políticas afirmativas na UFDJ, 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 na UFDJ. Segundo, isso não vamos nos assentar, porque o Marcelo Paixão, que vai falar aqui, no dia 15, ele vai, ele é o que mais sabe sobre isso, então. Mas, a ideia é que, sem políticas afirmativas, digamos, a redução natural dessa distância entre brancos e negros, nos indicadores sociais, aquilo que vimos agora, vai demorar décadas ou séculos para ser, para diminuir, digamos, para ser eliminado, de fato. Porque você parte de um patamar, de uma distância tão grande, que até uma, digamos, pequena redução, não é suficiente. Digamos, a redução natural não é suficiente para tanto. E, então, nós apoiamos ações, digamos, afirmativas, e, no caso, por exemplo, das cotas de acesso nas universidades, a posição da ONU é que, da ONU no Brasil, a ONU no Brasil, é que sim, é uma boa política. Nós somos a favor da utilização de cotas. De fato, quando houve a discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito disso, nós, como ONU, preparamos uma, digamos, uma documentação explicando exatamente qual é a legislação internacional, quais são os tratados e convenções da ONU sobre o tema, e, portanto, porque, do nosso ponto de vista, digamos, a lei que tinha sido aprovada sobre isso, era, sim, correta e absolutamente na linha, digamos, da legislação internacional mais avançada. E, nós enviamos essa documentação a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, isso foi elaborado junto com a SEPIR, também, da Secretaria para a Igualdade Racial. Então, digamos, é um trabalho que nós fizemos para, digamos, apoiar uma política que nós achamos positiva. E, sobre isso, naturalmente, há muitos, as opiniões são vagas, nem todas, daqui a UFRJ, como você sabe, uma das grandes universidades públicas que não utiliza o sistema de cotas raciais, utiliza, agora, aliás, por ter abolido agora o vestibular, o sistema de miguelo que eu, ou nem com a ideia de ter 20% de cotas por renda. Isso, naturalmente, diz respeito à autonomia de cada instituição, mas, como eu já disse em uma mesa, dividindo uma mesa com o ex-leitor Luísio Teixeira, digamos, nós continuamos achando que está certa a questão, digamos, da cotas por renda, mas a questão racial é um buraco mais embaixo, a questão racial tem que ser considerada. A UERJ tem uma política, nesse sentido, já há oito ou nove anos, que é um sucesso total. Então, esse é o tipo de questão que é importante, mas que também demonstrou, vocês sabem, sobre o meio acadêmico, também vocês viram como foi virulento, como é virulento o debate sobre essa questão. É um nível de virulência muito superior àquilo que seria, digamos, que se explicaria simplesmente como um tom de acordo com essa política. Tem alguma coisa, isso também tem vários aqui das pessoas que dão aqui a aula, imagino, por exemplo, que a professora Lipsovic, também no dia 15, falando dos mecanismos culturais da discriminação racial, vai falar disso, imagino eu. Mas, enfim, quando você fala de qualquer coisa que tem a ver com raça, há um nível de poêmico, um nível de virulência, um nível de... da forma extremada de colocar as questões que demonstram que não é uma questão tão... não existe essa democracia racial que gostaria, enfim, que na fantasia não somente brasileira permearia todas as relações, mas o problema existe, está lá, é colocado muito fortemente até um nível subliminal muito profundo na sociedade e torna esse debate extremamente complicado. Toda vez que se fala disso, assim como toda vez que se fala de direitos dos povos indígenas aqui no Brasil, no Brasil, enfim, não é um debate racional. Não sei se você, se alguém assistiu, acho que foi um sábado, no Jornal Nacional, uma cobertura sobre o assunto, enfim, uma reivindicação de décadas correta dos índios chavantes no Rio Grande, no Rio Grande, perdão, no Mato Grosso do Sul, uma rendita muito complicada lá, e com... eles foram expulsos, etc. Agora, finalmente, a justiça deu ganho para eles, deveriam poder voltar para as suas terras. A questão é aos fazendeiros, ah, mas nós, há 40 anos, estamos cultivando as terras deles, os índios. E esse é o debate, ou seja, não há um reconhecimento dos crimes que foram feitos contra os povos indígenas. Dá, mas tem que conversar, tem que ver, já bem, ah, também os fazendeiros fizeram, enfim, essa é a questão, nós estamos ciente disso, e então, digamos, esses são os temas que são politicamente complicadíssimos para se trabalhar, mas são os temas que, sem enfrentar os quais, não vamos conseguir, digamos, realmente levar adiante os obstinamentos do milênio da forma, evidentemente, eu explico isso graficamente, perfeitamente, no caso, saúde materna, na forma que atinja, realmente, toda a população, todos os 190 milhões de brasileiros, e não somente alguns. Falando do ponto aqui, estamos no Rio de Janeiro, essa é uma cidade de 6 milhões de habitantes, nas quais temos, dependendo do bairro, indicador de índice de desenvolvimento humano, perdão, a Suécia ou a Nilo Sueco, que são cobrados, e temos bairros onde vivem centenas de milhares de pessoas, em situações, tanto do ponto de vista do acesso aos serviços, quanto dos indicadores de montes violentos, municídios dolosos, etc., e parece, aquilo que nós chamamos, na linguagem diplomática da ONU, países menos desenvolvidos, aquilo que, no linguajar mais normal, são os países absolutamente pobres, desesperados, e com muitas poucas possibilidades de sair da situação. Less than global countries, é o DC, aqui na América Latina, só tem o E.O.I.G., então, isso para, digamos, tem cerca de 34, até 5 países, me parece, no mundo inteiro, que nós calculamos, os piores indicadores, os piores lugares da terra. Aqui no Rio de Janeiro, temos, se a gente não olhar indicadores por município, mas vamos olhar também por bairro, por comunidade, temos áreas que estão a nível haitiano. Não é uma, de respeito, é uma comparação de indicadores. Então, digamos, esse é o desafio, nós também achamos que não há possibilidade de enfrentar esse desafio sem, digamos, dar mão dos bois, sem ser extremamente claros de isso que estamos falando. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Agradeço muito ao Renato e nós, da ONU, não vamos mais, porque aqui vamos ouvir vocês as suas perguntas. E, eventualmente, para o Renato responder mais. Pergunta, por favor. Está a direção do professor.